Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma bizoiada dessa vez pra conferir esse joguinho aqui, Dome Keeper. Muito provavelmente muitos de vocês já conhecem esse game. Ele tem elementos de roguelike e tower defense, tá? Pra dizer assim. Esse é um jogo em pixel art aqui onde a gente vai controlar esse astronauta, vou chamar de astronauta, não sei se seria essa palavra. E a gente vai cair aqui num planeta e a gente vai ter essa estrutura protegida por um domo, tá? Aí vai ter criaturas que viram atacar a gente e a gente tem que descer no solo, sair cavando, minerando, conseguindo recursos. Pra melhorar tanto o nosso canhão, tanto o domo, tanto o personagem e o que mais? Peraí, são quatro coisas que a gente pode evoluir. Personagem, o domo, o canhão... Não, eu vi aqui, parece que são só três, tá? Preciso confirmar na verdade. Mas você consegue evoluir tanto o canhão, quanto o domo, quanto o personagem. Se não me engano tem uma quarta linha de habilidade. Mas a gente vai confirmar isso agora, tá? Bora lá, vou colocar novo jogo aqui. A gente vai escolher o modo de jogo aqui, beleza? Vamos lá. A gente controla aqui, como eu falei, esse astronautazinho, ó. Ele tem esse... Todo esse... Esse domo aqui, ó. Nossa estrutura. A gente consegue desbloquear novas habilidades aqui e tudo mais. Eu achei muito bacaninha, cara, o jogo. Ele fez um bom sucesso aí no seu lançamento, que foi em 2022. E vamos lá. Vamos testar aqui por 30 minutos. Um pouco mais, um pouco menos. Espero que vocês curtam. E eu agradeço muito a desenvolvedora por ter me cedido uma cópia do game, cara. Fiquei muito feliz com a oportunidade aí. É um joguinho que eu tava de hoje há um bom tempo. Vamos lá. Depois que vocês assistirem esse vídeo aí, se vocês se interessarem, qualquer um de vocês que se interessa em ou adquirir o game ou saber mais sobre ele, dá uma olhada na descrição que tem o link da Steam do game, belezinha? Bora lá. E também, depois que assistir, se você puder assistir o vídeo por completo, Kaisito agradeceria muito, obviamente, se você curtiu o vídeo, né? Coloca nos comentários aí se vocês gostariam de mais conteúdo aqui desse jogo no canal, belezinha? Vamos lá. Aqui a gente tem algumas configurações, né? Só que como é a primeira vez que eu tô jogando, eu não sei. Talvez a gente precise zerar pra poder habilitar novas coisas aqui, beleza? Então eu vou deixar assim mesmo, prosseguir. Nível de dificuldade. Tem normal, tem difícil, tem brutal. O brutal, ele diz que é a dificuldade pré-atendida para o jogo. E tem o normal, levemente mais misericordioso em vários aspectos, e o normal. Vou colocar no difícil que dá a entender que é o normal, na verdade, né? Por ter três níveis, vamos dizer assim. Tamanho do mapa, vou colocar médio e iniciar expedição. Vamos nessa. Tome! Pronto, aqui caiu a nossa estrutura. Temos o nosso personagem aqui, ó. Esse aqui é a trituradora. Eu não tenho mouse, né, pra mostrar. Trituradora dos minérios que a gente vai trazendo. E aqui tá nosso computador, né? A gente pode tanto apertar o I pra entrar no modo de batalha, que a gente vai controlar esse canhão. Ou a gente consegue upar nosso personagem aqui. Deixa eu confirmar se são dois, são três. São quatro, é esse mesmo, é esse mesmo. Você upa a cúpula aqui no caso, né? O personagem, o canhão e isso aqui é o quê? O escudo, tá? São quatro mesmo, são quatro árvores de skill, né? Interessante. Olha isso aqui, bacana. Mas, obviamente, você tem que ter os recursos aqui, né? São esses três recursos que a gente consegue minerando aqui e a gente vai comprando as habilidades aí, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que descer ali, já pra começar minerando aqui, ó. É só botar, segurando a seta, né, a direcional, a WSD, que ele vai já minerando aqui. Conforme você vai descendo, vai aparecendo uns minérios aí amarelinhos pra você tá coletando. Bora, filha. Apareça aí. Caraca. Deixa eu tentar cavar um pouco pro lado pra ver, porque, meu filho... Tá? Nossa. Bora, já. Ih, cara, isso não vai bom, hein? Isso não é bom, velho. Uh! Putz, não vai dar, não vai lá, não. Tem que melhorar a broca. Melhorar a broca pra poder pegar aquilo ali. Qual é, cara? Nossa. Tem muita coisa pra quebrar aí, hein? Puxa, velho. Eu joguei uns 5 minutinhos antes de começar a gravar aqui. Não tem dificuldade pra achar assim, não, cara. Não, 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 cara. Qual é, cara? A gente pega, ó. Deixa eu buscar aquele lá, vai. Tem que ser rápido aqui, grosado. Daqui a pouco vai vir ataque, tá? O jogo é isso aí. Você desce, minera, sobe, transforma isso aqui em recurso. É, no triturador ali em cima. E daí você recebe um ataque e você tem que se defender. Por isso que eu falei que tem elementos no tal da defesa. Vem aqui no computador. A gente pega aqui o canhão, ó. E segura o grosso. Bora, cara. Toma aí, ó. Beleza. Sobrevivemos aí o primeiro. Novamente a gente desce. Vamos rapidão pegar recurso. Vou começar a quebrar por aqui, cara. Pra ver se pro lado tem alguma coisa. Ih, acho que não vai dar pra subir não, hein. Vai, vai, vai. Dá. Quatro ainda dá. Mais do que isso não dá pra subir não. Por enquanto, né? Bora lá. É bom que a gente já vai conseguir upar um pouquinho aí, hein. Apesar que eu acho que já vai vir outro ataque aí, mano. Bora, 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 já. Bora, já, bora, já. Bora, já. Ó, outro ataque aí. Tá. Deixa eu ver se eu cons... Ah, ele pausa o jogo, né. Pô, boto. Tá. Primeiro de tudo, né? É... Que que é isso aqui? Medidor de presença e susto. Mostra o tempo... Isso aqui é bom. O tempo até a próxima, tá ligado? É... Esse daqui. Medidor... Aviso de onda adaptativo. Medidor de onda sinalizará quando a hora de voltar pra cúpula. Porque uma onda está prestes a chegar E se adaptativo melhora a precisar ao longo do tempo Tá Interessante, adaptativo Tá, eu tenho mais 5 unidades Aqui no inventário, né Eu não vou comprar isso aqui Por enquanto, vou comprar a broca Porque ela vai ajudar, tá A força da broca vai aumentar de 2 pra 6 Ok, tá, vamos lá, né Volta o canhão Vai, 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 vai A gente consegue até aumentar a velocidade Do canhão aqui e tudo mais Toma, aí Beleza Aí mais uma vez a gente desce, ó Com a broca, ó, bem melhor Duas pancadinhas a gente já quebra, ó Esse bloco padrão aqui, tá ligado Vamos descer, vamos descer, que aqui tem mais, ó Ua, garoto, deixa eu descer mais Aqui um pouquinho, bora ver se a gente consegue quebrar Esse aqui agora, consegue, ó Não vai dar não, sabia Dá pra levar, caraca Mas por que ele tá saltando? Não entendi Tá, vamos lá Daqui a pouco a gente desce e pega esse restante aí, né Vamos nessa Ó, o marcadorzinho ali da próxima onda Pronto, deixou Só é voltar, tá ligado? Tá na metade, acho que dá tempo Pra gente descer e pegar aquele restante aí Assim, espero, né Você tem a impressão que esse rózinho é mais pesado, cara? Não sei se isso é impressão Ou é a mesma coisa? Acho que é a mesma coisa, né Acho que é, sei lá Bora ver, né Pronto, mais uma vez, ó Vamos vir aqui, coloca pra ver melhorias Temos quatro unidades aqui, né É... Isso aqui, que é a minha velocidade máxima É interessante esse daqui, viu Ó, perda de velocidade por carregamento Seria interessante esse Vamos comprar isso aí, vai Show de bola Pronto, já bota no modo batalha aí Vamos esperar porque já vai vir gente aí Vamos ver de que lado que vai vir, né Bora ver, bora ver Eita Ih, rapaz Toma aí, ó Toma Caraca, morre, misera Tá Como é que a gente vê o quanto que tem de resistência, o domo, como é que tá o HP dele Será que ele recupera conforme vai... a gente vence uma batalha? O que que é isso, cara? Oxi O que que é isso? Nossa, será que vai vir um combo de vários? Bora ver, né Interessante, cara Bora ver, bora ver, bora ver Coloca aí Ah Escolha um acessório Condensador Adiciona uma máquina sobre a cúpula que lentamente produz água por condensação Mas pra que água? Ué É... um teleporte bidirecional conecta uma estação no porão a um portal portátil Espaço porão Transformar em cobalto Destrua o acessório e ganhe dois cobaltos Ah, esse triangulozinho é cobalto Teleporte bidirecional Conectam estação no porão a um portal portátil Eu não entendi isso Espaço porão Ah, cara, acho que porão é essa parada aqui embaixo A seta não mostra Embaixo do domo ali, ó Eu acho Bora botar isso aqui, teleporte pra ver É porque eu não entendi Eu quero entender pra que que serve a água aqui, cara Eu vou pegar o da água Eu tô mais curioso com o da água, tá ligado? Tá, uma paradinha aqui Pra que que serve isso, cara? Tá, vai lavar a água pra cá Ué, mas que recurso que é esse, cara? Ah, isso aqui é a água, poxa Se for boa escolha, cara Boa escolha, então, mano Muito boa, na verdade Ok Tá bom, vamos descer Vamos descer Ele vai produzindo água de tempo em tempo, tá ligado? Muito da hora, da hora, da hora Tá, vamos lá Vamos pro lado de cá De repente a gente acha mais coisa aqui, né? Caraca, ele tá quebrando com uma porrada só Ô, louco Cara, eu tô achando que... Ih, ferrou, ferrou Sobe, sobe, sobe Vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Hum, ataque Ferrou bonito Vem, 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 vem Vai, filhão Nossa, cara Vai Nossa, vai, 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 vai Destrói, destrói, destrói Ai, caramba Aí Uf Tá Olha Não, sai, João Ele fica um rachãozinho ali no dome, tá vendo? Tá vendo, ó Eu não sei como é que faz Não sei como é que faz pra poder curar ali, pra curar, ó Pra poder recuperar Vamos pro lado direito agora, vai Eu tenho a impressão de que, ó Ó, duas porradas, duas Tem hora que ele quebra com uma só Ó, uma só, tá vendo, ó Ah, depende do Do solo Entendeu Tá, dá pra levar Não, qual é, cara? Dá pra levar quatro, vai Pega, pega Bora, 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 bora Rápido Bora ver se dá pra gente upar alguma coisa com esses quatro aqui, né Vamos dar uma bizoiada aqui Tá bom, quando você chega no computador, ele pausa o game, ó Ali em cima fica pausado, ó É, deixa eu ver Melhoria Temos quatro unidades Ah, repara com cobalto Use cobalto para reparar danos feitos à cúpula Conserto, dá 80 Conserto integridade total, 15% Capacidade de integridade Interessante Ah, eu quero comprar esse daqui Porque ele vai mostrar, né É, quando for a hora de voltar para a cúpula Vamos comprar esse aqui Esse aqui é o quê? Rota de saída Quando eu aviso de onde eu tocar, ele também mostrará o caminho mais Nossa, isso é bom, cara Que da hora, velho Tá, vamos dar uma olhada aqui no canhão A gente não tem, não tem recurso Não temos nenhum aqui O que seria esse daqui? Sobrecarga do escudo Usava para sobrecarregar manualmente seu escudo Assim ele absorverá mais dano Na onda seguinte Ah, potência da sobrecarrega do escudo Isso aqui, condensador Ah, habilitou outro aqui, ó Que é o da aguinha lá, tá ligado, ó Que interessante, cara Tempo de produção, círculo Capacidade de água Interessante, cara Cara, que joguinho da hora, mano Eu gosto de jogo assim Com essas skills Com um monte de skills assim, tá ligado Acho que tá lá Ó, dá pra comprar Ou esse daqui Que é interessante Que ele mostra a quantidade atual De recurso armazenado Eu vou comprar esse aqui, mano Ó, que ele mostra Que a gente já tem, tá ligado Não precisa a gente ir pro computador Isso aqui é o quê? Contador de ciclo Instala um contador Que mostra a quantidade De ondas sobrevividas Ah, muito bom Mas não é prioridade, tá? Velocidade máxima Tá, a gente Não dá pra comprar nada Dá pra comprar esse aqui No caso Capacidade de integridade Do domo Compra, vai Ah, dá pra comprar Esse daqui também Reparo com cobalto Ah, não sei Vamos ver se a gente consegue Oito unidades Pra melhorar a broca, tá ligado A gente vai ajudar bastante Vai, 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 vai Go, 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 go Vamos por aqui pra ver Vai, 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 vai Boa, garoto Já tem coisa aqui, ó Pra nós Caraca É, eu não tô no tempo Não tá pausando não, viu, cara Quando o tempo continua passando Quando eu fico parado lá no computador Bora ver de que lado que vai vir, né Bota nos Calma, 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 calma Toma aí, toma Toma, toma, toma Vai, 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 vai Ih, caramba Ferrou Ferrou legal agora, mano Vai, 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 vai Não, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra Não Ah, tem um HP O coraçãozinho ali, ó Agora eu não sei se Eu não sei se ele recupera Bora, já Eu não sei se ele recupera sozinho Bora ver, né Ah, tá Vamos continuar por aqui Vamos continuar descendo aqui, né Por aqui, talvez Oh, boa Cobaltzinho Fibão demais Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa aqui Boa A gente já leva tudo de uma vez aqui, ó Leva esses quatro aí Muito bom Beleza, já temos oito unidades Vamos comprar o outro upgrade da broca Já temos até água aqui, ó Sobe aí Show de bola Já compra aqui o upgradezinho da broca Aqui, ó Vou comprar só esse, tá Depois a gente vai focar em outras coisas Defesa, por exemplo Porque quanto mais passa o tempo Obviamente Os ataques vão ficando mais intensos, né Então a gente vai ter que upar Ou isso aqui Ou a defesa Ou a defesa O ataque ou a defesa Deixa eu só confirmar Se aqui muda Se aqui cai Ele cai quando tá no computador, mano Me deu a impressão que sim Não, acho que não Acho que não, acho que não Ok É, então Vou ter que comprar a parada da habilidade De recuperar o domo usando cobalto, hein Senão vai dar ruim, cara Vou ter que comprar isso aí, mano Vai, vai, vai Tenta subir um pouco Pra ver se tem alguma coisa aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou ficar com três unidades Agora Já vai vir gente aqui Já se prepara Coloca o canhão aqui Na meiota Bora ver quem chega primeiro Eita misera É horda Não, 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 não Qual é, qual é, qual é, cara Qual é, qual é Qual é Caraca, mano O negócio tá ficando mais intenso, velho Não Não Caraca Nossa, velho Você pode usar cobalto Pra consertar a cúpula Parece necessário uma melhoria na árvore Ok Tá É, aqui, né No caso Parada no efeito A cúpula Ok Compre isso aí, vai Tá, e como que eu faço agora Reparar Reparar O que que eu tenho que apertar Como é que faz Melhoria Batalha Tá, como que repara, cara Mover Se Disparar Saí Saí Não entendi Como é que ele repara, miséria Tem que vir aqui reparar, talvez É interessante, cara Tem duas melhorias aqui Interessantíssimas Na verdade, né Tanto essa daqui, ó Que a integridade de um Aumenta permanentemente A integridade estrutural da cúpula A capacidade de integridade Aumenta de 800 pra 1100 E esse outro aqui Aumenta a capacidade de integridade No caso O HP, né 800 E Redução do dano corpo a corpo De 0 pra 15 Mas ele diz que É só pra corpo a corpo, né O que for Os inimigos que jogarem Projéteis Alguma coisa assim Não Esse Essa habilidade não é afetada, né Não afeta o tiro deles No caso Então Aí Me quebrou agora, né Enfim O que que eu escolho, cara Resistência É Então Eu quero saber primeiro Como é que eu vou reparar o escudo O O Domo Bom Não tem tempo a perder Depois a gente descobre isso Tem que descobrir como é que repara primeiro, cara Opa Que que é isso Vai, vai Que que é isso, cara Ué Perdeu O que que foi Ué, que que aconteceu ali, cara Fez nada, mano Tá, pega o cobalto Pega o cobaltinho Vai, vai Uh, água Vai, vai, vai Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, fi Vambora, fi Vai, 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 vai Toma Vai dar ruim, cara Vai dar muito ruim Esses bichinhos É perigoso, viu Melhor Tomar as porradas do grandão ali do lado Primeiro do que esses aqui Que o dano deles é Ele vai entrar Ferrou 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 Não 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 Morre Cara, como que repara, velho Ó, tem um tonelzinho aqui Eu não sei se ele Ó Eu não sei, cara Que é isso, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui De comando Alguma coisa Não, não tem, não Eu não entendi, não Vamos tentar descobrir aí, né Se o jogo vai dar informação Talvez ele só use Quando ele quebrar de tudo Tá ligado Pode ser Pode ser Vamos tentar descobrir aí Pega mais aí Pega mais aí, filho Pega mais Bora ver se dá pra levar tudo Bora ver Bora, diz que dá Diz que dá Diz que dá Vai, vai Boa, garoto Boa, boa Vamos lá 3, 6 Com 3 ali 9 Ok Talvez fosse interessante A gente comprar alguma melhoria Que depende de subir com mais itens É porque você tem que equilibrar muito bem, cara Se você upar muito Sei lá Muito personagem Você esquece o domo E você recebe a taca E já viu, né Bora ver Bora ver Mas ele passa a se mover mais devagar Enquanto dispara O dano aumenta de 15 para 25 Velocidade de movimento Esse é bom também, né Mas não dá pra comprar nenhum deles Esse daqui ainda dá Aumenta o dano que o escudo da cúpula consegue absorver Explosão elétrica Ativa habilidade de combate Que cria um campo mortal ao redor da cúpula Por um curto período 0 a 4 segundos 0 a 4 segundos Dano por segundo da explosão Atordoamento da explosão E uso por batalha Caraca É tipo assim É tipo assim Quando encher de bicho ao redor você usa isso Tá ligado Eu vou tentar Bora ver Agora A gente tem que saber como é que a gente usa isso Vamos nessa, né Botar aí Modo de batalha Ah, explosão elétrica ali Bora lá Vai, 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 vai Vai, filhão Vai, vai, vai Nossa Vai, qual é, qual é, qual é, cara Vai, vai Nossa Esse aqui fica atirando é complicado Vai, vai, vai Teleportou, miséria É Vai dar ruim Vai Morre logo tu Vai, 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 vai Tô apertando o F, cara Ué Tô apertando o F Explosão elétrica Ele dizia que é um por batalha Outro Vai ficar pra lá e pra cá Campeão Vai destruir meu negócio Nossa, cara Tá nas últimas aqui, velho Cara, eu acho que tem que apertar algum botão, mano Pra ele reparar Ou então eu tenho que talvez Levar o Cobalto Quando ele estiver comigo nas costas Levar, ao invés de levar pra trituradora Eu levo lá pra cima Pudono, eu não sei É, talvez seja isso, hein Talvez seja isso Tá, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vai descendo, vai descendo Cobalto, pô, Cobalto Bora, Jão Bora, Jão Cobaltinho, cara Ah, corre Tem hora que eu dou uma sorte, viu, velho Vamos subir Que não vai dar em nada Vou estar com as mãos abanando Tentar subir por aqui sem quebrar Quebra aqui também Vamos lá, né Nunca mais ele deu uma bolinha de água aqui, né, cara Dá uma bolinha de água aí, na moral Ó, talvez a gente tenha que trazer pra... Ah, não dá, cara Eu pensei que era alguma coisa aqui que a gente fez Vamos quebrar o domo dessa vez Vamos quebrar Já vou me preparar Agora eu não entendi A explosão elétrica não funcionou, cara Realmente não entendi Bora lá Vai, vai, vai Não deixa ele chegar perto Vai, 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 vai Tem que melhorar o dano do canhão, cara Ah, corre, cara Tá ficando apelão, hein Eu vou tentar usar o F Quando esses pequenininhos chegarem aqui Vai, 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 vai Vai Ah, deu choque, pô Deu Entendi Toma Não, não, não Nossa, cara Então, se eu não descobrir Bora ver se eu consigo melhorar alguma coisa aqui Referente à defesa do domo Alguma coisa assim, tá Ah, o que seria isso aqui Reparou Ah, pô A cúpula será reparada automaticamente Se estiver prestes a ser destruído E tiver cobalto suficiente para o reparo Oxi, já vem pro pai Compre isso aí Tu é o que mesmo? Rota de saída Ah, esse aqui seria interessante, hein Cara Eu vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Porque É Tá começando a ficar uns labirintos lá embaixo Tá ligado? Tá, tu aqui seria o que no caso? Reforço 2, tá? Temos 4 unidades Eu posso comprar Esse aqui é interessante Eu pensei que não seria mais vai ser Para os voadores Vai ser interessante Para a gente não perder tempo, cara Ou podemos comprar esse aqui também, né Força e resistência Meto dano que o escudo dá É, esse aqui Vou comprar esse aqui Pronto Vai, filhão Opa Mais uma aguinha aqui, ó Boa Pior que eu não sei Ele falou ali, mas Quando eu comprei esse Quanto que precisava Para reparar o escudo Eu não vou ter Recurso, eu acho Interessante Ele dá a rota de saída Vamos lá Vai, 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 vai É agora Ou ele consegue reparar O bagulho Ou a gente está ferrado Vai, 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 vai 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 Derruba esses pequenininhos Que eles são problemáticos demais, cara Vai, 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 vai Vai Deu Deu bom, deu bom, deu bom Bora lá Cara, a gente precisa de cobalto urgente, velho Bora ver se tem algum aqui Só tem água, mano Ó, é, velho Na verdade eu não precisaria pegar, tá ligado Já que o meu objetivo está sendo cobalto Poderia deixar no chão e a gente pega depois Se não quebra, talvez precise da broca melhorada É, tem que começar a pegar esse daqui de baixo, cara Ó, esse rosinha Começa a descer pra essa camada rosa aqui Que eu acho que o mineiro vai melhorando Talvez o cobalto vá melhorando ali pra baixo, né Talvez Bora ver, deixa sair Vai, vai, vai Volta, volta Talvez dê pra pegar um pouquinho Tem que melhorar, tô vendo Tem que melhorar a velocidade de movimento dele também, hein Bora, 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 bora Tem mais do amarelinho ali Bora ver Cobalto, filho Cobalto, cobalto, cobalto Cobalto, cobalto Ajuda o pai Tô falando quanto mais você precisa Sobe, sobe, sobe Vambora, vambora Vai, 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 vai Vai, não Corre, cara Eu aperto o botão errado toda vez Vai, 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 vai Aí vai vir um voador ali pelo outro lado, ó Vai vendo Ah, morre, morre Vai, 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 vai Não Tome choque, tome choque Vai, vai Vai Droga, droga, droga Vamos destruir, vamos destruir Ah, ele usou, ó Usou, ele usou o cobalto Ele reparou um pouco Tem que melhorar a velocidade do canhão também, hein? Tome. Ok. Nossa, velho. Vai, desce com tudo lá pra embaixão. Bora pegar cobalto. Vai, vai, vai. Cara, é frenético o negócio. Dá pra parar pra pensar, não, velho. Agora fiquei com aquela paradinha ali do lado direito, que não deu nada, cara. Oxê. O que é isso? O que que dá ali, ô menino maluquinho? Ó, o que que é aquele doidinho ali, velho? O que que eu preciso fazer? Oxê. Tem alguma coisa, tem alguma coisa ali, pô. Opa, cobalto, cobaltinho. Opa! Isso aí nós gostamos muito. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, filhão. Vambora, vambora, vambora. Dá pra pegar um pouquinho disso aqui ainda, tá vendo? Vai, vai. Diz que dá pra subir, vai, vai. Vai, dá, dá. Vai! Pesadão! Eu acho que ele vem o... O cobalto. Como será o nome desse amarelinho, o nome desse recurso? Acho que vem esse quadradinho e vem o cobalto pela cor ali, eu acho, tá ligado? Aproveita e já pega a guetia também aí, ó. Nem pegou. Boa! Ah, é verdade. É uma habilidade, né? Um acessório no caso. Medidor de prospecção. Medidor que mostra a distância para os recursos mais próximos. É, isso é bom, hein? Conversor de recurso. Converte recurso ajudando você a equilibrar seu estoque. Vou transformar a habilidade em dois cobalto. É muito pouco, cara. É muito pouco. Pô, a prospecção é boa. Cara, todos os dois são muito bons, cara. Conversor de recurso. Tá, eu vou pegar... Esse aqui, tá? Vai, vai, pega, pega, pega. Vai, vai, desce, desce, desce. Não desce não, sobe, sobe que vai vir treta. Caraca, meu amigo, você já veio. Calma. Errou. Errou. Errou, já era. Vai, 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 vai. Não, toma choque. Não, não, vou destruir. Caraca, velho. Mano. Ele vai... Não, 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 não. Aí, toma, 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 toma. Boa. Caraca, velho. Precisamos de cobalto, velho. Urgentemente, brozada. Não temos mais nada. Nossa, cara. Vai, vai, vai. Cobaltinho, pô. Cobaltinho, pô. Tá, mas o que é aquela parada da prospecção? Ele falou que ia avisar onde tem minério. Cadê? Eu não tô vendo nada. O cara é o cobalto, cara. Cara, sem falta, tem que comprar a velocidade de movimento, velho. Sem falta, mano. Ó, melhorou já, ó. Ih, como melhorou. Já dá pra descer um pouco mais. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. É, tem que saber como é que funciona a parada dele. Indicar onde é que tá o recurso, né? Se bem que ali, ó, do lado... É porque não mostra a seta, cara. É sacanagem isso. Nossa! Tem bicho... Ferrou. Destruíram. Já era. Já era, filho. Vai, 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 vai. Já era, filho. Caraca, o jogo... O jogo é hard, mano. A cúpula foi perdida. Ondas sobrevividas... Sobrevivi 12 ondas ainda. Interessante. Tempo de jogo. É, como assim? Zero minuto. Ah, para. Distância percorrida 4.2. Dificuldade no difícil. Monstros eliminados 35. Blocos destruídos. Recursos minerados. Tamanho do mapa pequeno. Oxe, é pra mim que eu tinha colocado o tamanho médio. Foi não? Tá. É, escolheu um dispositivo para levar à próxima expedição. Ah... É, roguelike é isso, né, cara? Tipo assim, você perde, mas não é o game over, tá ligado? É um game over, mas que você ainda leva algum... Algum benefício da partida. Uma parada assim. Então, tem que escolher a parada da água. Ou esse daqui, né? Cara, eu vou pegar esse aqui, mano. Ele começa do zero? É, ó. Interessante. Cúpula, guardião, acessório, escudo. Ainda não desbloqueado. Interessante, interessante. Bom, Brousada, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar grande, mas me deixem saber nos comentários aí o que é que vocês acharam do game e se gostariam de mais conteúdo dele aqui. Eu gostei. Gostei pra caramba. Achei interessantezinho. É desafiador, cara. Gostei pra caramba. Mas coloquem aí nos comentários o que é que vocês acharam do game também. E se gostariam, como eu falei, de mais conteúdo aqui no canal. Quem se interessa em adquirir o game ou saber mais sobre ele, dá uma olhada no link aí que tem na descrição que você vai ser direcionado lá para a Steam, belezinha? E enquanto não sai vídeo novo no canal, dá uma olhadinha aí na tela, tá passando alguns vídeos. Escolhe algum deles pra você continuar aqui no canal que isso vai ajudar demais. Belezinha? Talvez amanhã, em breve, vai sair um outro joguinho na mesma pegada disso aqui. Eu quero ver qual de vocês vai adivinhar o nome. Coloca nos comentários aí. Belezinha? Valeu, brusada. Até a próxima. Fui.